Música Uma hora e quarenta e dois minutos Da manhã de domingo, dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e dois E nós voltamos mais uma vez aqui com uma live ao vivo Pra mostrar pra vocês aí As chamas, né? Que voltaram a acender aí na rodovia, na MG dois nove zero No quilômetro cinquenta e três E os veículos, né? Que estão trafegando por aí A gente pede cautela, né? Para que eles reduzam a velocidade aí Para que o pior não aconteça, né? Porque até pode ser que o incêndio seja no acostamento Mas a fumaça, ela pode causar aí a Tirar a visibilidade dos motoristas, né? E o pior acontecer Então para que isso seja evitado A gente pede aí O canal Falar o Fino Para que as pessoas É... Reduzam, né? A velocidade aí Para que o pior não aconteça No início desse incêndio Logo veio aí a defesa civil A polícia militar E dois caminhões pipas, né? Sendo um da prefeitura e também o da DMAI Conteram o incêndio, né? As chamas E depois de verificado Tudo foram embora E ao passar do tempo As chamas voltaram novamente Com... Uma altura maior, né? Como vocês podem ver aí no vídeo A fumaça também Grande quantidade aí Pode ser que ela invada a pista, né? E tira a visibilidade aí dos motoristas Então para que o pior não aconteça A gente pede aí Cautela, né? Pede aí para que o pessoal aí Reduz a velocidade Você que conhece alguém Que usa Trafegar nesse horário aqui Nessa rodovia Que já não é uma grande rodovia, né? Dá uma ligadinha para ele Para ela Peça para eles, né? Tirar o pé um pouquinho do acelerador aí Pelo menos nesse trajeto Porque... Para que eles assim possam chegar, né? Tranquilos e salvos aí no... No seu destino Mais um veículo aí passando O outro voltando para cá Então isso quer dizer que ainda não está Impedido, né? Ali os veículos estão indo e voltando Mas a gente pede aí para o pessoal, né? Que vai de Ouro Fino aí Para Inconfidentes Borda da Mata Pouso Alegre, né? Para que no quilômetro 53 aí Dê uma seguradinha Uma maneirada E também o pessoal que vem de Pouso Alegre Borda da Mata Inconfidentes Bueno Brandão Com destino a Ouro Fino, né? Que dê também uma segurada aí Passa mais devagar aí Para que você tenha uma boa visão No seu trajeto aí O canal fala Ouro Fino de Olho na cidade E nós estamos aqui Mostrando mais uma vez para vocês Um incêndio, né? Que foi contido e Voltou novamente Agora é uma hora e 46 minutos Deste domingo Dia 28 de agosto de 2022 Dia 28 de agosto de 2022 Dia 28 de agosto de 2022 Chamas altas mais altas do que da primeira vez ainda. Está caminhando para cá, né? Olha a quantidade de fumaça que está surgindo ali. Isso tudo é perigoso. Deixa eu ver se eu consigo dar mais uma afastadinha para trás aqui. Como é que o sal não está muito... Vai tremer um pouquinho aí, mas já que não é livre. Essas chamas aí são nas margens da MG 290, no quilômetro 53. Depois do trevo do São Judas, na subida que dá acesso aí à Curva da Morte. Sandra Ferreira Amando, bom dia. Tchau, tchau. 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 mais cedo ontem deu início a esse incêndio nas margens da MG290 e o pessoal da Defesa Civil o caminhão pipa da Prefeitura o caminhão pipa da DMAI vieram até o local conter essas chamas e de fato obteram êxito aí só que no momento depois que eles foram embora passaram um pouco as chamas voltou de novo e agora voltou com mais força parece que ela está com chamas mais altas e isso aí é perigoso para o pessoal que trafega aqui na rodovia que já não é grande coisa e a preocupação é a fumaça você vê no vídeo aí a quantidade de fumaça e essa fumaça aí pode tirar a visibilidade dos motoristas né que não sabe desse incêndio aí vai tentar segurar o veículo em cima da hora então é perigoso a gente pede até que que Deus né os proteja proteja os motoristas que passam aí nesse momento né que eles estão ali também à toa não estão né eles estão por algum motivo eles estão trafegando nessa rodovia aí ou uns é para levar pacientes outros é correndo atrás do pão de cada dia né os caminhoneiros então a nossa preocupação é essa fumaça aí verdade não destrói somente a natureza né as plantas aí mas também os bichos né que habitam aí nesse local aí muitos perdem a vida né não tem para onde para onde correr não tem não tem o que fazer o incêndio ele não destrói somente a mata né os animais também que ali habitam eles são as vítimas desses incêndios causados né muitas vezes causados né proposital do nada numa noite fria o fogo não iria surgir né com certeza o nosso meio ambiente está pedindo socorro está implorando por socorro né a imagem né pode estar um pouco tremula né já tremeu bastante por aí mas a nossa intenção é transmitir para poder ajudar a dar um alerta aí para o pessoal para você que que acompanha aí o Fábio Alexandre né no Facebook nas redes sociais aí e que vai vai acordar agora né para pegar rodovia para ir para alguma cidade é muito cuidado aí ao passar aqui no quilômetro 53 né reduz a velocidade aí tira o pezinho do acelerador agora agora faltando seis minutos para as duas horas da manhã deste domingo dia 28 de agosto de 2022 eu Fábio Alexandre estou aqui mostrando através do canal Fala Ouro Fino de olho na cidade estamos aqui mostrando para vocês aí o incêndio né que deu início ontem dia 27 foi contido né pela defesa civil pelo caminhão-pipa aí da prefeitura municipal de Ouro Fino e também pela Demai mas assim que eles foram embora passado um pouco as chamas voltaram voltaram com força não sei se vocês conseguem ouvir aí o barulho esse momento passando uma ambulância ali no local e essa fumaça aí ajuda a prejudicar mais né o paciente que está sendo transportado ali isso que Deus o protege Fábio Alexandre aqui juntamente com o canal Fala Ouro Fino e Rádio Fala Ouro Fino mostrando para vocês aí as chamas né que está acontecendo aí nas margens aqui da MG 290 no quilômetro 53 é bem depois aqui do tribo do do São Judas né e na subida aqui que dá acesso na descida ali da curva da morte a gente pede aí para o pessoal né que nos acompanha que vai levantar agora né algum motorista aí que tem a gente aí no Facebook né vai pegar a estrada agora daqui a pouquinho e nesse trajeto aí venha mais devagar né passa com mais atenção aí e que você para que você possa chegar né no seu destino com tranquilidade com segurança é Keila Adriani o Keila o incêndio está acontecendo aqui na MG 290 no quilômetro 53 bem depois da fábrica de bebida JF um pouquinho depois da curva aqui da fábrica de bebida JF naquela subidinha bem ali que está acontecendo essas chamas aí só para eu lembrar que a defesa civil né do juntamente com o coordenador aí Toninho também o caminhão pipa da prefeitura e o caminhão pipa da demais já vieram ontem aqui né dia 27 contê-lo as chamas todos e foram embora e passado um pouco as chamas voltaram novamente voltaram com mais força voltaram com chamas mais altas e essa quantidade de fumaça aí que vocês estão vendo que pode né não só essas queimas né matar os bichinhos que estão ali como também prejudicar os motoristas que ali trafegam que passam por ali devido a essa quantidade de fumaça que pode tirar aí a visibilidade deles é realmente é verdade viu rode a fumaça a sempre fogo né sempre tem que se observar faísca e um pontinho de cigarro isso é verdade né o cigarro é o causador de grandes grandes queimadas aí né nas rodovias não só aqui mas em todo local né bastou ter um aí um um pedaço é um como se diz o mineiro uma moita né de mato seco aí basta jogar um toco de cigarro ali para que o incêndio seja feito e aí as pessoas que jogam cigarro um pouco de cigarro né elas não pensam que ali não só os matos que vai ser queimados né mas tem os bichos que ali habitam né e para eles fugirem dali eles vão adentrar em alguma casa alguma alguma residência né e o pessoal com medo daquele bicho ser agressivo e agredir alguma criança ali atacar alguma criança e eles vai e mata o bichinho também né então de todo jeito é complicado então Keilo o difícil é se for alguém né que que causou esse incêndio né com certeza essas horas deve estar dormindo tranquilo né com a cabeça tranquilo no trovesseiro né ou talvez dando risada até mesmo até vendo né pelas redes sociais e dando risada né não sabe da proporção que pode causar isso aí né pode até tirar vidas né pode até tirar vidas mas é como diz o ditado né tudo que faz aqui na terra aqui mesmo paga né hoje alguém joga um toco de cigarro causa um incêndio e daquele incêndio pode até causar um acidente grave tirar a vida de pessoas mas futuramente essa pessoa paga né então a lei de Deus é não falha muito obrigado Keilo Deus abençoe você viu a única coisa né que a gente sente um pouco é não poder né gritar para que as pessoas aí né possam nos ouvir e passar com mais atenção nesse local né nossa preocupação tanto aí é pela vida do ser humano a gente não precisa ter amizade não precisa conhecer basta ser ser humano para que a gente possa sentir amor pelo próximo né então é a minha preocupação é aquela fumaça lá e as pessoas que estão trafegando por aqui elas não estão por aqui à toa né se passear eles passeiam pelo centro da cidade então eles estão nessa rodovia porque eles estão com em busca de alguma coisa né ou uns indo em busca de saúde né fazer uns tratamentos em outras cidades outros indo a trabalho né e a nossa preocupação é essa aí essa fumaça aí prejudicar algum deles mas temos um Deus forte aí que pode proteger todos né isso que é o mais importante eu não precisaria estar aqui fazendo esse vídeo né se eu fosse um cara mau um cara ah não tá acontecendo comigo que se dane não pelo contrário eu fiz questão de vir mostrar esse vídeo aqui porque eu não penso só em mim eu não sou uma pessoa gananciosa né então eu penso no próximo então é um modo que eu estou tentando ajudar eu tenho certeza que posso não ter muito conhecimento mas tenho certeza que talvez alguém que compartilhe algum desses vídeos que eu fiz aí alguma alguma pessoa né pode possa assistir e seja a pessoa que vai pegar essa rodovia aí e aí essa pessoa já fica já fica esperta já reduz a velocidade e no final dá tudo certo agora parece que deu uma uma abaixada ali mas ainda tá perigoso ainda é que quando ele vai abaixando a fumaça triplica né então isso aí já já ajuda um pouco a complicar também os veículos estão transitando normal ali até o momento tomara que nada de grave mais aconteça né que seja somente essas chamas aí logo seja contida e que infelizmente né os bichinhos que estão por ali por perto infelizmente alguns não né tomara que salvem né alguns se salvem olha o canudo de fumaça que está surgindo agora né que deu uma abaixada um pouco nas chamas olha o canudo de fumaça que está ali naquele local e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto